Olá você que nos acompanha neste momento tudo bem mostrando para você um jardim uma jardineira um tanto quanto diferente madeira fazendo alguns contornos conforme você pode ver essa jardineira nós fizemos já algum tempo eu acredito que tenha de três a quatro anos que está montado aqui e temos plantada duas dracenas tricolor uma em cada respectiva ondulação e ali onde está essa dracena rostrata era uma palmeira fênix porém a palmeira fênix estava impedindo o funcionamento adequado da câmara de vigilância a câmera de vigilância tem ali as folhas da palmeira fênix atrapalhavam um pouco aí o cliente chamou nós da jardinagem esforça verde para poder estar fazendo a substituição da palmeira fênix por algum outro modelo de alguma outra planta e a gente sugeriu é a dracena rostrata que é de porte mais baixo aqui à frente como essa jardineira é mais mais adiantada do que as outras para dar uma valorização maior no espaço a gente sugeriu de estar colocando a dracena rostrata um pouco mais à frente e como a cliente quer estar escondendo essa caixa de eletricidade a gente vai estar plantando alguns podocarpos formando uma cerca viva aqui para esconder no paisagismo essa caixa de energia aí você tem um visual de como que está ficando explicando como que ficou esse serviço a gente ainda não concluiu né mas é o cliente quer que a gente faça de uma lixada na madeira a reaplica o verniz refazer a forração também e fazer essa essa rearborização aí com planta com plantas diferentes serviço recém concluído aqui da jardinagem força verde e eu vou apresentar para vocês a jardineira feita em madeira eu já tenho um vídeo de uma jardineira dessas que a gente está confeccionando porém aqui é uma madeira mais nobre do outro vídeo a gente utilizou madeiras de palete que tem uma durabilidade menor mas dá um visual bem bacana também e aqui nós temos algumas madeiras algumas ripas de cerejeira é de garapira que na época o cliente optou por estar utilizando uma madeira mais nobre para ter uma durabilidade maior ó que charme que ficou essa jardineira aqui gente um do lado muito bem feito bem caprichado na época o meu amigo paulo sobrinho me ajudou a fazer a instalação desse material aqui nessa jardineira e compondo este jardim nós temos duas dracenas tricolor conhecida como dracena de madagastar e coloquei ali ao fundo aonde a cliente gostaria de fazer uma cerca viva para esconder aquela caixa de do medidor de energia a gente colocou 3 podocarpos e utilizamos esta bela dracena rostrata à frente para valorizar ainda mais o canteiro então a gente utilizou esta forração com a pedra dolomita conforme você pode ver ela destaca ainda mais as plantas em contraste com o verde com o colorido a pedido tanto da jardineira quanto das bracenas de madagastar ficou bem charmoso e a pedido da cliente até eu ia utilizar o pedrisco decorativo branco fosco aqui nesse nesse espaço ou a casca de pinos aí ela gosta mais da pedra dolomita a gente atendendo o pedido dela a gente fez aqui e realmente deu uma valorização de um aspecto bem elegante no espaço é a parede ali aos fundos valoriza também o trabalho que a gente fez aqui do paisagismo daqui a pouquinho vou tentar me afastar um pouquinho mais para você ver como que ficou a distância de serviço chamou atenção ficou um paisagismo muito bem integrado no ambiente e no canteiro dos podocarpos eu fiz com limitador de grama separando o canteiro das outras plantas e separando com limitador de grama então colocamos uma forração de casca de pinos ficou bem charmoso essa dracena rostrata o que chama atenção muito nessa planta é que ela tem um verde puxado para o azul e fica muito elegante depois que ela crescer adquirir um porte maior ela vai abrir uma copa de folhas ainda mais densa e ela está avaliando para a gente colocar algumas plantas aqui fazendo uma cerca viva afastando para você dar uma olhada olha aí ó estas são os artistas do momento dracena tricolor podocarpos e a dracena rostrata nesta bela jardineira feita de madeira a você que nos acompanha um grande carinhoso abraço e até o próximo vídeo e aí e aí